Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Mais de 2.400 toneladas de lixo foram retiradas só este ano dos igarapés aqui da capital. Uma média de 25 mil quilos por dia. Um prejuízo milionário aos cofres públicos. Igarapé de lixo. A beleza da natureza está manchada com o lixo acumulado nos igarapés de Manaus. Pelo menos 25 toneladas são retiradas todos os dias. Em 2015, mais de 8 mil toneladas de lixo foram retiradas dos igarapés de Manaus. Um prejuízo de mais de 11 milhões e meio de reais. Só este ano já foram pelo menos 2.400 toneladas de lixo. Que além da poluição ao meio ambiente, os igarapés acabam se tornando isso aqui. Grandes lixeiras viciadas. Eu estou decepcionada. Eu nunca tinha visto nessa área aqui. E eu faço curso de turismo. É muito comum visitar essas comunidades aqui perto. A quantidade de óleo que tem aqui no rio, a quantidade de lixo. A gente está mais de uma hora coletando. É imenso. Os igarapés do Tarumã-Açu e o do Gigante na Zona Oeste estão entre os mais poluídos da capital. O início dele vem lá de Pé da Redenção. As Nascentes, Pé da Redenção. Ele passa o Jardim Versalho, Augusto Montenegro. E vem jorrar aqui na Marina do Davi, que é um braço que deságua no Tarumã-Açu. As garrafas Pé da Redenção são as vilãs da sujeira. Não sei se pode chamar de maldição do século. É o pet. É uma poluição. Acho que 90% da poluição que vem é pet. Além da poluição ao meio ambiente, o prejuízo é enorme aos cofres públicos. Se a gente for analisar esses resíduos, a gente tem desde a mais básica embalagem de bala até mobília de casa, para você ter uma ideia. Fora outros tipos de efluentes que são jogados, ou seja, aqueles líquidos, substâncias tóxicas de várias ordens, vários tipos, de vários tipos de empreendimentos que são despejados nas águas. Não tem dinheiro que limpe os danos ambientais causados nestes igarapés. Hoje, este grupo de voluntários tentou. Mas, assim como a água, o lixo parece não ter fim. Esta amazonense vive na França, mas veio ajudar a diminuir o impacto causado pela poluição. Na próxima programação, tem franceses que estão sensibilizados, que vêm aqui com a gente, e para trabalharmos juntos na preservação do nosso igarapé e da nossa Amazônia. Se quem vive fora já acha feio, imagina quem mora aqui. Faz uma bagunça, né? O pessoal jogando lixo aí dentro do rio, né? Onde fica poluindo, né? Tudo joga aí no rio, né? Não dá certo. Jogar lixo nos igarapés é crime ambiental com pena de até cinco anos de prisão. Mas o melhor mesmo é ter consciência e contribuir para a preservação da natureza. A Universidade Estadual do Amazonas lançou o edital para o vestibular e o sistema de ingressos seriado. As provas vão ser realizadas em outubro. A expectativa é de que 80 mil candidatos concorram às 3.200 vagas. As inscrições podem ser feitas em agosto, do dia 4 até o dia 31. E as provas vão ser realizadas nos dias 22 e 24 de outubro. O que é a proposta disso? É que nós possamos processar as listas de espera ao longo de novembro e dezembro, e que em janeiro essas matrículas possam ocorrer sem demora, de tal modo que os alunos estejam efetivamente matriculados e não entrem em sala de aula durante o calendário acadêmico. Este ano, a UEA não vai oferecer cursos especiais. Apenas os regulares de graduação. São 30 no total. O momento econômico do país e do Estado não nos permite essa previsão. Então foi uma medida cautelosa no sentido de preservar a Universidade naquilo que nós temos de execução, que é obrigatório, que são os cursos regulares. A Universidade vai disponibilizar para os candidatos o projeto pré-calouro, com aulas sobre o conteúdo das provas. Elas vão estar disponíveis na internet e em aplicativos. O aluno tem a informação, tem a aula, tem a interação com o professor 24 horas, e ele pode acessar por meio do computador, por meio do smartphone, por meio do tablet, e repetir essas aulas, esses conteúdos, quantas vezes quiser. A taxa de inscrição para o vestibular é de R$ 50,40 para o CIS, na capital e no interior. Outras informações estão disponíveis na página da UEA na internet. As férias estão chegando e uma opção para a criançada é a exposição Minimundo Playmobil, em um shopping da Zona Centro-Sul de Manaus. A perfeição das miniaturas chama a atenção de quem passa pelo espaço principal da exposição, até mesmo daqueles que já saíram da infância há muito tempo. Achei bonito, está muito bonito. O Minimundo Playmobil está dividido em três espaços. Dá para tirar selfie com os bonecos, brincar com as miniaturas e conferir a exposição de fotos dos brinquedos em locações reais. O Playmobil é um clássico. Quando nós tivemos a ideia de trazer, o principal motivo foi esse. É um brinquedo que há mais de quatro décadas faz grande sucesso. Então, é um evento que além de, obviamente, atrair muita atenção das crianças nesse período de férias, vai também trazer boas memórias aos pais. A exposição celebra os 46 anos da marca Playmobil. Os bonecos da cabeça grande e das mãos em formato de U, que ganharam popularidade nos anos 70. A Cláudia é tão fã que decidiu homenagear os filhos com uma tatuagem. Eu tive meu segundo filho, aí eu tive a ideia de fazer uma homenagem para eles, que é o Lucas e a Carol, que estão na tatuagem, em formato de Playmobil. Aí no início era para ser só um tipo como se fosse um porta-retrato, uma lembrança deles mesmo, mas aí o tatuador fez um desenho que eu achei muito mais bacana e acabou indo bem além do que eu tinha imaginado. Já no mundo de Luísa, seus Playmobils vivem em uma fazenda e têm uma importante missão. Eu estou organizando, montando, estou tirando alguns animais da jaula e estou colocando ali, para as pessoas verem que eles são bem bonzinhos. A exposição vai até o dia 17 de julho e fica aberta de 13 às 21 horas. A atração é gratuita. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho